Oneiros finalmente na minha conta e nesse vídeo eu saio de apresentar pra vocês o que que eu achei, qual que é a build, quais as capédias que eu cheguei a utilizar do Oneiros e também vou deixar alguns cortes da live aí pra vocês verem um pouquinho dele em ação. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Naid, Sanctuary Awakening e vamos conhecer um pouquinho do meu Oneiros. Então, o Oneiros ficou com build de treinamento assim, 1455, tá certo? Garantiu contra-ataque, garantiu que quando ele evolui ele vai dar o quebra-tela aí. E temos o quebra-tela que, cara, eu vi muitos jogadores falando que ele não tá causando dano legal e sim, tá causando dano legal. O problema é que visualmente falando, às vezes a gente tá apertando muito, por exemplo, Shun MM, então ele causa dano aí, o Shun cura, às vezes a Saori cura tudo que ele causou, às vezes tem Redutor de Dano, o Aldeba Divino, o Shun Sapuri, então parece que ele às vezes não causa tanto dano, mas sim, causa muito dano. Em breve também eu vou trazer dois cortes da Live pra vocês com o Doku Divino, ó, a minhas build com o Doku Divino. Ele tá delícia, eu adorei jogar com ele com o Júnior, ele com o Júnior tá muito da hora também. Ele fica bem tanque, ele ativa muito fácil os contra-ataques. Eu espero que a Athena não esteja na frente, né, porque ele fica, né, dando contra-ataque aí na Athena. Aí é um pouquinho chato, mas eu gostei, no geral eu gostei. Ele tem o lance dele ser papel, eu não achei ele ser tão papel por causa do, esse aqui é meus status, tá? Embora ele é um excesso, eu não achei ele tão papel como a galera fica falando, ele tem o lance de ficar recuperando vida, o lance de ficar gerando auto shield também. Então dá uma sobrevivência melhor pra ele. Ele não parece tão roubadinho assim, igual o lance de sobrevivência quanto o Thanatos. Mas eu achei ele da hora, o roubo de vida meu aqui tá bem mais ou menos, que vocês podem ver. Mas ele também tá recuperando, como o dano dele é muito alto, bem OP, tá certo? E no geral eu tô gostando, tá galera? Não achei ele personagem ruim, eu não entendi ainda porque que a galera não tá, não utilizou ele no Jamiel. Inclusive eu tenho aí mais de uma hora e meia jogando com ele nos Eros Galácticos à tarde. Vou deixar a live, se eu lembrar, no comentário fixado. Mas se eu esquecer, é só dar uma colada lá no canal Nem Lives, que vai ter lá a live do Oneiros 1455, porque eu gostei, tive um hate bem da hora com ele. É só mostrar os cosmos aqui dele. Eu tô usando ele como DPS, tá? Os cosmos são muito ruins, como vocês podem ver. Não tenho nem ataque físico de bônus direito. Saca? Então, não tão nem refinado, só refinei um roubo de vida. E pra ele ter um roubo de vida legal. E foi isso. Então, mesmo com os cosmos ruins, mesmo com o skill no nível 4, ele tá causando um dano bem legal. E dá pra fazer outros testes ainda que eu pretendo trazer dele com vocês em breve também, tá? Eu só testei alguns 4 times na live, mas ainda tenho mais 2 times em mente pra trazer em algum momento aqui pra vocês. Tá certo? Então, as minhas impressões do Oneiros. Ele é um personagem legal. Eu utilizei muito a estratégia dele do zero dano. Bem oportuno, né? Quebrar as pernas do Sukiô, quebrar as pernas do Orfeu. Então, tem alguns times assim que só por ele existir lá, sem depender do DPS dele, me fez ter algumas vitórias. E a mesma coisa aconteceu quando eu enfrentava alguns Oneiros. Tinha time na que eu só tinha 2 DPS e o Oneiro não lavava meus 2 DPS e ficava assim. Sabe? Esperando só a coragem de desistir e perder mais estrelas. Mas é um personagem bem da hora. Eu ainda não acho ele melhor do que o Kano e o Sukiô. Tá? Na vibe de DPS, o Kano ainda traz muitos mais vitórios, mais winrate, por exemplo. O Sukiô não joga tanto com ele, mas o Sukiô, eu sei que ele é quebrado e dispensa comentários também. Mas, no caso, ele... A vibe dele de controle é muito, muito interessante mesmo, tá, galera? E seria isso. Se vocês quiserem ver a live completa, tem esses times aqui que eu testei. Esses foram os times que eu usei na live. Esse aqui é quando banir o Oneiros. O time de June. Teve algumas adaptações com alguns... Com alguns banimentos. Teve esse time que eu cheguei a testar também. Não, esse aqui eu não testei. Só não enxerguei com esse aqui. Teve esse aqui que eu testei também. Teve esse aqui que eu testei também. Teve um Yoga Dourado, mas eu já perdi aqui com o Yoga Dourado. Teve esse aqui também que eu testei. E esse aqui também quando banir o Oneiros. Tinha dois times pra jogar com o Oneiros. Esse cara é um duplo Kano, né? Com a Luna. Esse time, esse vídeo já tem, né? Esse time no canal. Vou deixar nos caras também um time de PVP com a Luna, com o Kano, se vocês não viram. E quiserem ver. Beleza? Eu vou deixar agora o corte da live com vocês verem um pouquinho dele em ação. E se vocês quiserem ver mais gameplays do Oneiros. Quiserem ver mais um pouquinho de PVP. Dá uma colada aí no comentário fixado. Ou lá no canal de lives. Link na descrição. E... Caso eu esqueça, né? Vocês poderão ver os outros times também. Fechou? Comenta aí o que você achou do Oneiros, tá? Eu, particularmente, tô adorando. Futuramente a gente pode falar mais sobre o Oneiros aí no canal. Mas por enquanto, essas aí são as minhas primeiras impressões após jogar com ele numa live. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, vamos brincar assim também não, né Milo? Vamos brincar assim não, né Milo? Vamos... O coração do cara... Ah, não, mas a fada não ia fazer diferença, não. Por isso que o Kano tá aqui, por causa da ausência da fada. O selo foi no... O selo foi no... O selo foi no... Agora a gente vai... Ah, a gente vai começar a dar os ataques agora. Vamos tentar eliminar o Doku, já que o Tanato, por enquanto, não é um perigo pra gente Quer dizer, é um perigo sim, né? Vai eliminar o Mioneiro, tem que mudar aqui o... A corrente do Shun É, deixei o meu Hypnos exposto, né? É, talvez o Shiro elimina o Tanato do cara aqui de boa Ah, também não, né? O Hypnos é um cano não, né, cara? O Hypnos não é cano não Vamos ver dois no Pesadelo por enquanto, meu Hypnos não tá curando tanto assim De novo, faltou energia pro Oneros, cara O Oneros, lado Olha isso, cara Olha isso, com o teu ataque, cara Vou colocar no Dokama aqui Deixa eu ver, quem que ele colocou o Seiro? Ele colocou em alguém repetido, né? Sim, aqui tem que ver, esse f Nairo vai falhar Danni Entra介-se Nada já está funcionando É um baleão sem tempo É um baleão, issoara Só vamos ver, eu vou conseguir dar dos ataques em área do... Segundo ele tem o Ksyan Eu só à uma chance Vou 중irstair, meu baleão ter mas por enquanto... direitinho ficou uma missa Toma! Toma! Já tirou uma vida só. Esperava mais, mas... Vou atacar 3 aqui. Acho que o Shiro não vai tankar. Vamos ver. Não tankou. Beleza. Toma! Toma! Eu acho que eu não vou dar um ataque em área dele. Eu quero garantir esse dano aqui do Shun. Fala um dano bom, hein? Foi um dano bom, hein? O cara deu um carregado do Hipp nos contranatos marcado. Cada um usa as estratégias que ele acha melhor, né, velho? Vamos gerar mais um shield aqui, ó. O bom é que o Kanon está com... Está marcado ali. Agora ele vai causar zero de dano, né? Ah, e flopou, né, cara? Toma aí, Shun, ó. Toma aí, Shun, cara. Olha o Oneiros tem... O Oneiros tá muito sano, cara. Tá muito top. Tem condições. Tem até uma curada aqui, ó. Que vai sobrar energia. Vai sobrar energia de novo. Ah, porque só porque eu ia dar meu outro ataque ali, ó. Boa, boa, boa. Daria pra pôr a Saori, mas eu teria que gerar um de energia com a Atena. Mas o Rombado tem uma Yakus. Beleza, dá pra jogar ainda. Nossa, mas o Yakus quebrou totalmente o meu time, né? Nossa, mas o Yakus quebrou totalmente o meu time, né? Ah, eu tenho um dano bom. Beleza... Piranian Rose. Ah... Que vai sobrar... Aquele... Aquele... Vai estacar aqui. Ó, vamos ver se o Shun vai ser atordoado ou todo outro. Ou, todo mundo. Ou, todo mundo. Ou, ferro. Então... Que vai ser aqui, ó. Próximo! O Yakus quebrou. Sobra as energias do Shiryu, né? O Yakus. O Yakus! O Yakus! O Yakus! O Yakus! O Yakus! O ideal seria eu atacar o Shiryu para acelerar o meu Neuros, mas nós temos um grande perigo aqui, então a gente vai ter que marcar o Sukiyohu. Por que ele marcou o jogo? Por causa do sangramento? O sangramento conta para ele? Por causa do sangramento? Por causa do sangramento? Eu posso esconder meus Neuros. Ai dá zica, né? Ai dá muita zica fazer isso. Nossa, ainda não negociou, mas, infelizmente, não tem energia aqui, hein? É isso que eu percebi também. E aí, ó, aí, ó, cara, o time de Afrodite, ó, o time de Afrodite, é, o time de Afrodite esconder, é muito quebradinho, velho, o cara, tem só ali o Shiryu, vou ver se eu ataco o Shiryu, aí o Shiryu vai me dar um contra-ataque, lembrando, eu não preciso de marcar o Shiryu, né, mas vou marcar o Shiryu, porque eu não tive nenhum contra-ataque ainda. Ah, aqui veio outro, ah, sério que o outro vai ficar com aquela vida ali, gente, ah, não, que jogo ladrão, cara, que jogo ladrão, cara, não, o Ayakos não, cara, só que você tá ferrando. Nossa, que ridícula esse arco, olha lá, Shiryu, rebenta ele, ah, não. Albafica é mito, do nada assim, ó, nem lembrava do segredo da Albafica, foi assim, ó, tomba extraída, e é desse jeito que a vida segue. Ah, eu posso fazer isso aqui, ó, eu protejo o Shiryu, aí ele vai ficar no Looper, só vai matar até Atena pra jogar. Foi boa, foi boa, foi boa, foi muito boa essa jogada, vocês podem falar que essa jogada foi boa, gente. E aí o Shiryu tanca, né, Shiryu é mito também, né. O Shiryu fala assim, você só rachou a metade do meu escudo, você ainda tem um outro escudo ainda pra rebentar. Vai lá, Shiryu, rebenta, só no contra-ataque agora. Acaba com aquela vida do outro Shiryu ali, ó. E aí ele tá com cinco veneno, vai curar quase nada. E aí sobrou o grande finale, né. É. Marcar aqui o... Pronto, já voltei a marcar aqui a galera. Não, mas você tem que trancar, né, cara. Pera aí. Pronto, já marquei o Sukiyu ali, aí o Shiryu já vai proteger novamente. E aí foi isso, e é isso que acontece às vezes. Deixa eu ver que a Mochum tá na frente, aí vai ser impossível agora, né, Pia. A gente vai fazer um loop agora do Duoneiros. Loop Duoneiros. A luta terminou e assim... Encerramos mais uma live do Duoneiros. Subimos do Diamante 3 pro Diamante 1. Quase chegamos no Imortal hoje, hein. Talvez eu jogue aí a noite e... Duas lutas e... Viro pro lendário. É isso, mas esses foram os resultados de hoje. Nossa, olha o tanto de uns que eu tive aqui, ó. Cadê as minhas derrotas? As derrotas acho que tava sem... Ah, essa aqui é da Yuzuhiya, que é do vídeo da Yuzuhiya. Foi muito desastroso. Quando eu tava testando a Yuzuhiya. Mas aí a Duoneiros foi até legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.